Então aqui acabou essa estradinha Vamos pegar aqui agora sentido Torrinha e Brotas Aí a gente vai subir A Serra daqui de Santa Maria Torrinha Torrinha e Brotas Aqui ó, Rodovia Geraldo de Barros SP-304 Acho que eles asfaltaram tudo de novo aqui Porque a última vez que eu passei Há muito tempo, nossa Era muito ruim essa estrada aqui pessoal Acho que eles andaram reformando Até, acho que até a Serra Deve estar reformada eu acho Pensa numa estrada que era ruim Olha que legal aqui ó É um trecho bem sinuoso Bem bonito Ainda bem que eles arrumaram aqui hein galera Esse trecho aqui cara Que era terrível Aqui vai começar A Serra São em torno de 5km De subida Aqui a Serra É bem curtinha Mas é legal Ainda bem cara Que eles arrumaram hein cara Olha que legal Olha que legal Tem pouca motociclista que passa aqui hein pessoal A maioria quem vai pra Brotas Vai ali por Jaú né Aí acaba desviando essa Serra aqui Aqui na verdade é o melhor caminho né Ser desviado dessa Serra Mas vale a pena passar por essa Serra aqui É bem legal cara Um pouquinho perigosa Que não tem encostamento Não tem segunda faixa Nada Mas é bem bonita Antigamente tinha muito tráfego De caminhão Aqui né Agora acho que deve ter Diminuído Que colocaram o pedágio Lá pra frente Olha que da hora Aqui ó Vamos subir dois segundinho Aqui e vai indo Desmoronou ali ó Desmoronou ali ó Eu nem lembro A última vez que eu passei aqui Acho que eu tinha a Intruder ainda Não Minto Tinha a Cafan Vim com a Cafan Aqui Tá 160 Em 2018 E vai seguindo A Serra Depois a gente Vamos descer ela A gente vai até O final dela Lá em cima Depois a gente Vai voltar Vamos ter dois ângulos Aí de visão Subindo E descendo Cara Eu não lembrava Que era legal Essa Seinha aqui Olha que da hora A curvinha É uma atrás da outra E a Serra Ela começa aqui No município De Santa Maria da Serra E termina No município De Torrinha Pensa numa região Que tem muitas cachoeiras Galera Pra visitar Muitas cachoeiras Infelizmente hoje A gente não vai visitar Nenhuma Pra mostrar pra vocês Eu preciso vir aqui Passar um final de semana Só aqui Pra mostrar As cachoeiras Pra vocês Tem muito Muito lugar Bonito Olha que visual Bonito Aqui Legal E aqui Tá acabando A Serra A gente vai dar Uma paradinha Tirar umas fotos Ainda bem Que eles arrumaram Aqui Que era Terrível A estrada Terrível A Estrada A Estrada E a espelda A Estrada Se inscreva no canal Olha aí então pessoal, aqui estamos na cabeça da Serra, da Santa Maria da Serra Olha que bonito aqui Ele tem uma fazenda antiga, ainda bem que eles melhoraram esses assaltos aí Porque era terrível antes Olha aqui, o que eles fizeram? Colocaram um monte de pedra Tiraram as pedras e jogaram aqui Olha aí o visual Aqui, é onde passa o rio Tietê Show de bola É isso aí, agora vamos descer aqui Serra De Santa Maria da Serra É outro Outro visual agora Outro ponto de vista Como se diz o Paulo Félix É Olha aí, Santa Maria da Serra Limite e Torrinha Olha que da hora o visual Pena que não dá para aqui hein galera Medo de parar, tá vendo que é tudo fiscalizado Medo de parar e tomar uma multa Vai saber né Direito que seja só da concessionária Só para monitoramento Mas vai que né Os caras metem a caneta aí Tchau 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 Aqui que daria umas fotos da hora hein Se o pessoal de moto viesse direto aqui ó Fala aí André Se não daria umas fotos da hora aqui hein O pessoal da Das motos hein Pena que o pessoal não vem para cá né cara Não daria umas fotos legal aqui ó Fim de trecho montanhoso Olha aí Capelinha Isso aí agora falta uns 65 quilômetros Para Botucatu E aqui é a pequena cidade de Santa Maria da Serra A gente vai passar reto Então vamos dar uma passadinha aí vai Você acha que uma coisa para comer também É a igrejinha de Santa Maria Padaria Padaria e restaurante Isso aí pessoal Paramos ali comprar umas coisinhas para nós comer Vamos sentar aqui na praça aqui ó E comer o pãozinho Comprei um pão com mussarela Agora a gente Uma paradinha aqui ó E come no Na praça aqui de Santa Maria da Serra E olha aí Aqui vai ser nosso almoço então de hoje ó Mostra aí irmão Pão Uma tubaína aqui para experimentar que eu nunca nem vi E mussarela Isso aí é o nosso almoço de hoje Bora comer Bora comer Ó Isso aqui sim é vida hein Gostei desse aqui ó Etubaína É virando e Guaraná Vamos ver da onde que é feito Produzindo garrafado por Belpar Em Conchas Aqui do lado Amanhã já não curtiu já Tá falando que é xereta Mas não é xereta É etubaína Gosto de xereta Isso aí Depois do nosso almoço Vamos seguir para Botucatu Botucatu está a 55 km daqui E a gente sempre come assim pessoal Quando não tem opção de Assim um almoço mais barato né A gente ficava comendo esse pão aí Já dá para o dia inteiro Que ali tinha na padaria ali Tinha almoço também né Mas era barmita Era 20 reais a barmita Aí ficava mais caro né Também comer alguma coisa assim Dá um sono Uma fraqueza o resto do dia Então um pãozinho aí Já dá uma boa calçada no almoço Para a gente Na fome aí né Dá uma boa calçada na fome Para a gente Esse viaduto Para a esquerda aqui Vai lá para São Pedro Agro de São Pedro Bracicaba também vai E olha aí Está passando aqui na colônia Dos pescadores galera Bem aqui na beira do rio Piracicaba Aqui a colônia dos pescadores Bem no meio da água Bem no meio da água não né Bem na beira da água aí Olha aí Os caras tudo Se você pesquisar no Google Maps Vai estar aí Colônia dos pescadores Botucatu 63km Está errado essa placa aí Olha que é cheio de bola Que visual aqui também Enincente Vamos lá Vai estar aí E aí Vamos lá relângulo Vamos lá Isso aí, estamos no caminho agora para Botucatu, aqui na estrada que vai para Vitoriana, Botucatu. E aqui é o distrito de Vitoriana, pertencente a Botucatu. Tem um trechinho legal aqui de terra, galera, logo vou fazer, que sai daqui Vitoriana, vai até lá em Igarassu, Tietê, por terra também. É tudo estrada, tipo, canavieiro, estrada canavial, bem de boa. O Pinha entrou na reserva, eu achei que dá para chegar lá sim. Calculei tudo o trajeto de Barra Bonita, estrada de terra, depois subi e desci a Serra Santa Maria e voltar a Botucatu, deu 117 quilômetros. Então eu acredito que dê para chegar, porque aqui não tem posto, eu acho, desse trecho daqui. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, quantos quilômetros faltam ainda para Botucatu. Dei uma olhada no mapa, isso ali, falta 15 quilômetros para Botucatu. Então eu acredito que vai dar para chegar. E eu não abasteci lá em Santa Maria. Vamos levar até o limite a Pop aí para ver. Vai chegar só no cheiro. Tem um imposto de piranga ali, mas acho que não está funcionando ainda. Mas vai chegar sim. Estamos aqui subindo a Serra, Botucatu, aqui da Vitoriana. Vindo bem na manha aí para dar uma economizada, né? Chegamos em Botucatu. Vamos logo caçar um posto aí. Vou abastecer para ver quanto que vai entrar, hein? Tem um posto aqui na avenida, aqui para cima. Vamos caçar um posto aí. Esse bairro aqui do Botucatu é bem bonito, hein? Olha. Olha o posto aqui, eu passando reto. Ei, passei reto. Vai para frente, tem outro lá. Tem um posto Shell aqui, vamos parar para abastecer. Nosso Salvador. É, deu para chegar, como imaginava. Colocar uma gasolina ativada aí. Está aí, pessoal. Abastecido, que alívio. Entrou 3.45. Mas a tanque total da Pop é 4.2 litros. Então tinha aí... É... 500 ml, 700 ml aí. Ainda para rodar com a Pop. Então dá para rodar longe ainda. Show de bola. Bom. Essas coisas são boas para a gente saber mais ou menos conhecer a moto. Quantos quilômetros dá para andar na reserva, né? Dá para rodar mais um pouquinho. Mas acredito aí que uns... Andar aí de boa aí uns... Uns 15 quilômetros, vai. Agora vamos lá, pô. Passar lá no shopping. Vamos passar lá no tenda. Comprar algumas coisinhas. E de lá a gente vai embora para casa. Imponente catedral de Botucatu. Muito bonito, hein? Tem que estar pintando ali, ó. Caraca, fica da hora, hein? Pinturas for cinza mesmo. Show de bola. Isso aí, pessoal. Saindo aqui do shopping de Botucatu, então. Vamos seguindo. Bora para casa agora. Agora são três e meia da tarde. Vamos pegar o rumo e ir embora para casa. Passamos no tenda a comprar umas coisinhas para casa. Isso aí. O lezinho hoje foi show de bola, hein, galera? Isso está sendo show de bola. Isso aí, então, pessoal. Chegando aqui na Castelo Branco. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Que agora que é o caminho que vocês estão acostumados a ver. Não tem nada demais. Nada de interessante. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse rolezinho de hoje, galera. Beleza? É isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Comenta aí, galera, o que vocês acharam do rolezinho. E quem não é inscrito, se inscreva. Beleza? Pode dar essa fortalecida no canal. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo rolê. Fui. Começou a dar uma garoa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.